Por Madaleli apresenta A Bela e a Fera Era uma vez Um jovem príncipe que vivia em seu luxuoso e lindo castelo Ele era um príncipe muito egoísta Ele era muito vaidoso e não admitia que outras pessoas ameaçassem sua supremacia Ele ignorava a opinião dos outros Porque achava que a sua opinião era sempre muito melhor do que a das outras pessoas Ele nunca pedia desculpas e também nunca agradecia os bens recebidos Até que um dia aconteceu inesperado Uma bruxinha apareceu nos jardins do castelo do príncipe Quem é você? Como ousa invadir o meu castelo? Você já vai descobrir A partir de hoje Você se transformará em tudo aquilo que você já é por dentro Então a bruxinha lançou o feitiço contra o príncipe Transformando-o em uma Fera monstruosa O que você fez? O que você fez comigo? O encanto só poderá ser desfeito no dia em que você amar E também for amado de verdade por alguém Por favor, não vá embora Não me deixe assim Por favor, não me deixe assim Enquanto isso, num povoado muito distante do castelo Um comerciante vivia em uma casa com suas três filhas A filha mais nómido, bondosa e humilde E além disso, era tão linda Chamava a atenção de todos Ela era chamada de Bela O pai Explica para suas filhas que precisa viajar para vender seus produtos Filhas Vão ter que viajar de novo O que vocês querem que eu traga de presente para vocês? As mais velhas pediram coisas luxuosas Enquanto Bela pediu apenas uma rosa Durante a viagem O pai de Bela enfrentou uma tempestade Nossa, que tempestade Preciso encontrar um abrigo rápido Um castelo parece abandonado Mas vai me servir de abrigo durante o temporal Ao amanhecer do dia seguinte Quando já estava de partida O comerciante avistou algumas rosas E resolveu pegar uma para sua filha Bela O que ele não sabia É que aquelas rosas pertenciam ao dono daquele castelo Quando a fera vê o pai de Bela Tentando apanhar uma de suas rosas Fica enfurecido Como ouça roubar minhas rosas? A fera então o prende como seu prisioneiro O pai de Bela então suplica Por favor, me conceda um último desejo Antes de ficar prisioneiro em seu castelo Permita que eu retorne pela última vez a minha casa Para que eu possa me despedir de minhas três filhas A fera então permite Mas impõe uma condição Se o pai de Bela não retornasse A fera iria atrás dele E se vingaria O comerciante então volta para casa Para se despedir das suas filhas Mas Bela insiste em voltar ao castelo com seu pai Já no castelo, Bela faz uma proposta a fera Por favor, fera Eu imploro Permita que meu pai volte para casa Eu ficarei no lugar dele como sua prisioneira Eu permito que seu pai vá embora Mas você, Bela Ficará como minha prisioneira Bela então se tornou prisioneira da fera Mas não ficava presa A fera permitia que ela passeasse por todo o castelo O tempo foi passando E a fera se apaixona por Bela Ele a pede em casamento Só que Bela recusa Mas oferece a fera A sua amizade A cada dia Fera se encanta mais e mais Com a bondade e a beleza de Bela Bela por sua vez Percebia que a fera Por trás daquela aparência Havia se tornado alguém muito bom Bela sentia muita saudade de seu pai Um dia Bela tomou coragem e pediu a fera Por favor, fera Permita que eu vá visitar o meu pai e minhas irmãs Sim, Bela Pode ir Eu permito Mas não esqueça Você precisa voltar Ao chegar em casa Bela encontrou seu pai doente E por essa razão Acabou demorando Para voltar ao castelo Oh, minha filha Que bom que você voltou Seu velho pai está muito doente Mas teria que voltar para o castelo, meu pai Mas não se preocupe Vou cuidar do senhor E só irei embora Quando estiver bem Depois de cuidar de seu pai Bela volta para o castelo E encontra a fera doente Caído ao lado da cama Ele ficou aduentado Pois pensou que Bela não voltaria mais para o castelo Então, Bela teve a certeza do quanto era amada pela fera E que de alguma forma Também tinha sentimentos bons por ela Bela começou a chorar e suplicar Para que a fera não morresse Bela declara o seu sentimento pela fera Após Bela declarar o seu amor O feitiço é desfeito A fera volta a ser o belo príncipe Eles se casam e vivem felizes Para sempre Pessoal, sabe o que podemos aprender com essa historinha? Que o melhor ainda está sempre por vir Que sempre podemos aprender com nossos erros E também aprendemos Que nossos sonhos podem se transformar em realidade Bela acreditou E isso serve para cada um de nós Mesmo que o hoje ou agora esteja difícil na sua vida Acredite A tempestade vai passar E tudo vai melhorar E um dia Todo sofrimento Será substituído pelo amor Basta ter fé Basta acreditar Pessoal, humildemente pedimos Se inscreva em nosso canal Dê o seu joinha E compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama Logo, logo teremos outras histórias e aventuras Tchau pessoal Até a próxima E a próxima E a próxima E a próxima